Patrícia Posa MNCO Exclusive Opera A É válido Patrícia tem 32 anos, é dona de uma autoconfiança invejável e espalha seu discurso empoderador por onde passa. E afirma que, apesar das críticas que recebeu, sente-se maravilhosa. A mulher nasceu para brilhar tem que fazer o que quiser e se amar acima de tudo Patrícia quer deixar o recorde de rejeição em paredão triplo, 94% dos votos no passado. Foto, Rafael Dias, eu entrei para jogar. Dentro da casa, você faz leituras que podem ser erradas ou certas. Eu fiz a leitura errada, entrei sendo eu mesma e, lá dentro, me perdi no jogo, sou uma pessoa muito do bem. O jogo se desenhou e o público me viu como vilã. Eu respeito a opinião do público e peço desculpas, mas não visto essa imagem, Patrícia Reconce que fez uma leitura errada do jogo, foto, Rafael Dias, ninguém sai do Big Brother do jeito que entrou. É muito engrandecedor, uma experiência que nos torna melhores e nos faz refletir sobre a vida, sair de forma ruim, mas vou tornar isso um aprendizado e mostrar para as pessoas que eu não sou uma pessoa má. Tenho orgulho de seres bebê, foi incrível. No reality, a gente aprende que as diferenças existem e elas têm que ser superadas. Aprendi que a gente precisa sempre conhecer mais as pessoas. Não julgar um livro pela capa para Patrícia, ninguém sai do Big Brother do jeito que entrou. Foto, Rafael Dias, eu me arrependo de não ter conhecido melhor algumas pessoas lá dentro e de ter feito julgamentos equivocados. Eu falaria menos, observaria mais as pessoas, para depois ter uma concepção correta de cada um, a gente erra para poder acertar, ninguém pode dizer que não errou nessa vida. É levantar a cabeça e seguir adiante, sempre com fé em Deus, tento pegar as críticas negativas e transformá-las em positivas. Gosto de encarar isso como uma oportunidade de crescimento. Tudo aquilo que você pega de ruim e transforma numa coisa boa, é válido. Patrícia busca pegar as críticas negativas e transformá-las em positivas. Foto, Rafael Dias, sou uma pessoa bem-humorada, feliz, que gosta de fazer amizades, que luta pelo que acredita e que acha que a vida é a para ser vivida intensamente. Sou guerreira, batalhadora que faz piada com tudo, escrachada, que fala palavrão, diz o que pensa, mas tem um bom coração, sou amiga, fiel e companheira, sou uma leoa e faço tudo pelo meu filho, eu amo e protejo. Ele é a razão da minha vida e uma criança extraordinária. Eu mimo, mas sou uma pessoa que fala o que tem que ser falado, tento passar meus valores para que ele seja um grande homem. E ele já é com 11 anos, Patrícia afirma que é uma mãe leoa e faz tudo por seu filho. Foto, Rafael Dias, a fidelidade é o ponto mais forte que eu tenho em relação às pessoas que eu amo e a tudo que acredito. Se outros forem injustos com as pessoas que eu amo, eu vou lá e defendo o mesmo, falo o que penso. Sempre fui assim com meus irmãos, com a minha família e sou assim com meus amigos. A mulher tem que se achar poderosa como ela é, apesar das críticas que recebi, me sinto maravilhosa. Eu sou uma mulher muito colorida, de muita paz, de muita luz, de muitas coisas boas. As cores refletem a minha personalidade, a mulher nasceu para brilhar. Tem que fazer o que quiser e se amar acima de tudo. Patrícia diz que a mulher tem que se achar poderosa. Foto, Rafael Dias, gosto de usar de tudo. Sou meio perua, na casa. Eu me desliguei um pouco disso, pois você acaba tendo a impressão de que está em casa. Adoro me cuidar, gosto de usar estampa, roupa colorida, saias que tenham babados e rendas. Adoro artesanato na roupa. Não pode faltar no guarda-roupa, estampas e cores. Azul é minha cor preferida, o Ceará é meu xodó. Lugar muito lindo, amo essa terra de praias lindas. Povo caloroso e receptivo, é um lugar que te faz sentir bem. Quem vai ao Ceará, volta querendo viver tudo aquilo de novo. Tenho orgulho de ser de lá, e qual é a cidade mais linda do mundo? Patrícia se orgulha de ser do Ceará. Foto, Rafael Dias, quero realizar meu sonho de me tornar uma artista. Quero me desenvolver e ser feliz na minha vida pessoal. Conviver mais com a minha família e aproveitar a minha liberdade principalmente. Quero realizar meus sonhos de trabalhar. Quero processes for o qual te sevente à casa. Quero me do reverter, moito se levantar novas. Quero fazer meus sonhos de florida antes de te